Olá, eu sou o professor Marco Pereira do site de estudofq.pt. Vamos falar de raio atômico e de energia de ionização. Primeiro perceber o que é o raio atômico, como é que se consegue encontrar o raio atômico dos elementos. Os elementos raramente são encontrados juntos, ou se calhar são os gases nobres. E vamos ver que o raio atômico é igual à metade da distância entre dois núcleos atômicos. É a definição de raio atômico. A regra geral é que é difícil definir o raio atômico devido à incerteza na determinação da posição dos eletrões num átomo. E esta medição é mais simples ao utilizar-se átomos iguais ligados. Mas pronto, é apenas uma definição. Podemos ver que temos aqui o exemplo para a molécula do cloro. A distância entre os núcleos é de 200 picômetros, logo o raio atômico será 100 picômetros. É apenas uma definição para perceberem como é que é calculado o raio atômico do átomo. E vamos então perceber como é que os raios atômicos estão distribuídos na tabela periódica. Podemos ver que o raio atômico aumenta ao longo do grupo. Então, ao longo do grupo, pelo grupo abaixo, os raios atômicos vão aumentando e eles vão diminuindo ao longo do período. Vão ficando mais curtinhos. Podemos ver aqui em termos gráficos. E aqui é uma curiosidade interessante, que pensamos sempre que o hidrogênio é um átomo mais pequeno, mas na realidade o hélio ainda é mais pequeno que o hidrogênio. Como é que se explica isto? Bem, o hidrogênio está a preencher o eletrão que está a preencher a orbital 1s e no hélio o eletrão também preenche a orbital 1s. Fico aqui com 1s². Mas acontece que, como no núcleo já temos dois protons, a nuvem eletrónica vai ser mais puxada, ou será mais comprimida, e fará com que eles, como estão a preencher o mesmo nível, a nuvem vai ficar mais atraída ao núcleo e fica com um raio atómico menor. Então, é isso que acontece aqui ao longo do período. Eles estão todos a preencher o mesmo nível, apesar de termos aqui uns a preencher o 2s, o subnível 2s e o subnível 2p, mas eles são subníveis que estão com uma energia relativamente perto e pertencem todos ao segundo nível. E como a carga nuclear vai aumentar, temos o lítio com 3 eletrões, o brilho com 4, 5, o boro, 6, 7, 8, 9 e 10, eles, ao preencherem sempre, aqui no caso das orbitais 2p, sempre o mesmo subnível 2p, mas aqui embaixo no núcleo está cada vez a aumentar a carga dos protons. A nuvem vai ficar cada vez mais comprimida. Esta é a explicação de porquê que diminui ao longo do período e porquê será que aumenta ao longo do grupo. Bem, nós temos aqui a orbital 1s, que passa para o preenchimento da 2s, de cima e mais acima, e aqui temos o preenchimento da 3s e, naturalmente, os átomos ficarão maiores e os eletrões irão ocupar nuvens eletrónicas maiores, ficando o átomo com raio maior. Então, cá está o que estávamos a ver, a interpretação da variação do raio atômico. Então, ao longo do grupo, como há preenchimento de mais níveis de energia, os eletrões de valência passam a estar, em média, mais afastados do núcleo, pelo que o raio atômico aumenta. E porquê que diminui ao longo do período? Como aumenta a carga nuclear, há maior atração entre o núcleo e os eletrões, pelo que o raio atômico irá diminuir. Energia de ionização. O que é que será a energia de ionização? Já se fala desde o átomo de hidrogênio, que queremos levar do estado fundamental do nível 1 para o nível infinito, mas é isso, a energia de ionização é a energia mínima que eu tenho de fornecer para remover um eletrão de um átomo no estado de gasoso e também no seu estado fundamental. Então, é a energia que eu tenho de fornecer para remover um eletrão. Aqui, temos uma equação química que estou a retirar um eletrão de um átomo, ficando o ião positivo. Também vamos fazer referência apenas à primeira energia de ionização. A energia necessária para remover ao átomo um dos seus eletrões de maior energia. Quanto maior a energia de ionização, será mais difícil de remover o eletrão. Se for menor a energia de ionização, é que é mais fácil de remover o eletrão. Então, é importante termos a ideia desta relação. Se a energia for menor, apenas significa que é mais fácil de esse eletrão sair. Como é que está distribuída a energia de ionização ao longo da tabela periódica? E temos cá que a energia de ionização, de um modo geral, vai diminuir ao longo do grupo e aumenta ao longo do período. E é exatamente ao contrário do raio atômico. Se decorarem o raio atômico, o raio atômico aumenta ao longo do grupo e aqui a energia de ionização diminui ao longo do grupo. E como o raio atômico diminui ao longo do período, aqui vai aumentar ao longo do período. E porquê? Como vimos aqui, se o raio atômico ficar maior, o eletrão fica mais afastado do núcleo e então será mais fácil de remover o eletrão e terá uma menor energia de ionização. Então, se o raio atômico for maior, será menor a energia de ionização. Por isso, será sempre ao contrário. Por isso, é muito importante ter essa noção e vamos perceber um pouco porquê que isso acontece. Então, ao longo do grupo, vamos vendo que os átomos vão ficar cada vez maiores, o eletrão está cada vez mais afastado, é mais fácil de retirar esse eletrão de valência do átomo. Porquê que, de modo geral, ele vai aumentar ao longo do período? Bem, também temos a tal comparação com o raio. Se o raio vai ficando cada vez mais pequeno, vai sendo cada vez mais difícil de tirar porque há um aumento da carga nuclear. A carga do núcleo vai puxar cada vez mais a nuvem eletrónica, então vai aumentar a energia de ionização. Porquê que, de modo geral, temos aqui duas exceções dentro do período? Cada um tem sempre aqui uma ligeira exceção e isto é interessante perceber. aqui temos o preenchimento da orbital 2s1 e aqui a orbital 2s2 com o segundo eletrão da orbital 2s e a seguir passa para a 2p. E quando sobe um pedacinho para o subnível superior da 2p, a energia de ionização diminui um pouco. Ela não continua a aumentar e temos aqui esta diminuição. E, por acaso, isso não se verifica nos raios. Em termos de raio, não se verifica estas exceções. Podemos ver que vai diminuindo o raio ao longo do período, mas, no caso da energia de ionização, ela vai aumentar, mas com estas duas exceções. Aqui, porque o eletrón já está numa orbital com uma maior energia, sendo mais fácil de retirar, e depois, aqui, ao preencher, aqui temos a 2p2, 2p3, e aqui, esta exceção deve-se ao facto de ele estar a preencher com a 2p4, que, em diagrama de caixas, podemos ver que, para ser 4, este quarto eletrão, ao entrar, ele vai entrar ou numa orbital px, ou numa py, ou numa pz, porque elas têm a mesma energia, não se esqueçam disso, por isso, podem preencher em qualquer uma delas primeiro, mas, desde que entre numa mesma orbital, vai haver um spin contrário, vai estar na mesma orbital, e há uma maior repulsão. Esta maior repulsão, dentro da orbital px, por exemplo, vai fazer com que seja mais fácil de remover. e aqui diminui ligeiramente a energia de ionização. Podemos ver que também acontece isso no terceiro período, no sódio, magnésio, alumínio, na 3p1, e no enxufre, na 3p4. É importante ter esta noção e, pronto, tem aqui a explicação. A interpretação, então, porquê que diminui ao longo do grupo? Como aumenta o número de níveis de energia, aumenta a energia dos eletrões de valência, sendo necessário menos energia para os remover. Aumenta ao longo do período. Como a carga nuclear vai aumentando, os eletrões ficam sujeitos a maior atração nuclear, sendo necessária mais energia para os remover. Então, é sempre, ao longo do grupo, temos que referenciar sempre a carga nuclear, porque ela vai ser mais importante do que o facto de haver mais eletrões e ver repulsões eletrónicas. As propriedades periódicas. Temos a comparação dos elementos dentro do mesmo grupo. Temos, para o raio atómico, eletrões de valência em nível de energia superior. Temos uma maior nuvem eletrónica, temos maior raio atómico. Como eles estão em níveis de energia superior, é mais fácil de remover os eletrões, então temos menor energia de ionização. Para o mesmo período, temos aqui um critério da carga nuclear, tem maior carga nuclear, maior atração núcleo e eletrões, o raio atómico é menor. E para a energia de ionização, temos maior carga nuclear, também temos maior atração núcleo e eletrões, será mais difícil de remover os eletrões e haverá maior energia de ionização. Vamos a um exercício para vermos que tipo de exercícios aparecem sobre isto. Temos assim, primeiro, a configuração eletrónica de um elemento x é 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p4. E temos cá o elemento x e termina em 3p4. O elemento x surge no seguinte extrato da tabela periódica em que as litras não correspondem a estes símbolos químicos. relativamente a estes elementos, podemos afirmar que, vamos corrigir as falsas, o elemento r tem maior raio atômico, o elemento r está por cima, o maior raio atômico terá de estar por baixo, ao longo do grupo, ele vai aumentar, então aqui o r tem menor raio atômico, e podemos também ver aqui um alerte do que está errado, temos maior raio, maior energia, é sempre ao contrário, então é menor raio, maior energia de ionização que o elemento x. Então, assim já está correto, o elemento que tem maior raio atômico e menor energia de ionização que o elemento x. Então, em termos do raio, em termos do raio atômico, ele vai diminuindo ao longo do período e então o raio, posso pôr o r aqui por mais pequeno, o que tem maior raio e está correto e menor energia de ionização. O elemento t tem menor raio atômico, correto, mas a energia de ionização não será menor, será maior energia de ionização do que o elemento x. Os elementos r e x têm 4 eletrões de valência, bem, apesar de estar aqui, eu até só deixei o 3p4, mas sempre que aparecer apenas p é porque tem a s atrás. Então, será 6 eletrões de valência. 6 eletrões de valência e eles todos têm 6 porque pertencem ao mesmo grupo. O ponto 2 com base na configuração eletrónica do elemento x escreva a configuração eletrónica dos elementos. Q e T no estado de energia mínima, ou seja, no estado fundamental. Bem, o Q será 1s2, 2s2, 2p, 3s2, agora vamos ver que ele está aqui 3p4, aqui será o 3p3, e aqui 3p5. então, o Q é 3p3 e o T é 1s2, 2s2, 2psas, 3s2, 3p5. Vamos aqui a um exercício sobre íons isoelectrónicos, vamos ver aqui estes íons, escreva as respectivas configurações eletrónicas. bem, temos 12 protons, ele teria 12 eletróns, mas perdeu 2 eletróns, então, eles têm 10 eletróns, o sódio tem 11 protons, teria 11 eletróns, perdeu 1, também tem 10 eletróns, o flúor tem 9 eletróns, ganhou 1 eletrón, fica com 10 eletróns, o oxigênio tem 8 protons, ele teria, se fosse nitro, 8 eletróns, recebeu 2, fica 10 eletróns, então, a configuração eletrónica para todos é igual será 2S2, 2P6, então, será 1S2, 2S2 e 2P6, estes íons são isoeletrónicos, o que é que isso significa? iso significa que são mesmo e eletrónicos significa que eles têm o mesmo número de eletróns, e todos têm 10 eletróns, eles aqui normalmente nestes exercícios nós temos de ter um termo de comparação ou eles pertencem ao mesmo grupo ou pertencem ao mesmo período mas neste eles aqui vão estar num período acima aqui estão já no período de baixo o que é que eles têm em comum são o mesmo número de eletróns, então vamos colocá-los por ordem crescente dos seus raios iónicos como eles têm todos a mesma nuvem eletrónica o facto de ter mais protons vai será a carga nuclear será maior e vai fazer que a nuvem fique mais comprimida por ordem crescente o mais pequeno será o magnésio dos mais então vamos por aqui aumentar o sódio será o seguinte depois o flúor e a seguida o oxigênio podemos ver também que ao perder dois eletrões a nuvem vai ficar mais pequena nós temos aqui 12 eletrões eles conseguem capturar 12 eletrões como eles só têm 10 ainda vai ficar mais pequena a nuvem no caso do sódio ele tem 11 protons consegue capturar 11 eletrões mas perdeu 1 então a nuvem não ficará tão pequena mas também ficará menor do que o seu átomo que originou este ião também outra coisa a ter em conta quando eu tenho um átomo o ião positivo é sempre menor o ião positivo é sempre menor porque ele vai perder o eletrão da sua nuvem e a nuvem vai ficar mais compacta em termos de iões negativos eles são sempre maiores do que os átomos que deu origem porque ao colocar aqui um eletrão vai haver maior repulsão eletrónica eu aqui conseguiria apanhar com estes nove protons conseguia apanhar nove eletrões agora tenho 10 a nuvem ficará maior de certeza vai haver mais repulsões eletrónicas e com dois eletrões a mais tem uma nuvem eletrónica ainda maior mas podemos por sempre explicar isto pela carga nuclear quanto maior a carga nuclear menor será o raio iónico se precisarem de algum apoio para o décimo desse primeiro ou para preparação para o exame nacional fica o link na descrição e o meu contacto se ficou alguma dúvida deixem nos comentários entretanto ficam com mais alguns vídeos para estudarem para o teste partilhem o vídeo com os vossos colegas para os ajudar a estudar também podem deixar também o comentário do que acharam do vídeo e já sabem estamos juntos até já tchau